Salve, Gamer! Tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo e hoje vou trazer pra vocês o beta fechado de Anthem. Então, bora lá! Bom, vocês devem estar se perguntando se o jogo ele é bom. O que eu posso dizer pra vocês pela beta é que ele tá superando as minhas expectativas. Eu fiz a pré-encomenda, é claro, porque eu acredito bastante no trabalho da Bioware. Eu não tive nenhum jogo em qual eu me decepcionei muito, nem mesmo Mass Effect Andromeda foi uma experiência ruim pra mim. Eu gostei bastante, me diverti. É claro que não foi com uma trilogia, mas... Olha isso, cara! Você tá voando como se fosse o Homem de Ferro. Puta! É show de bola! Mas, sem devaneios, e vamos falar do que vocês querem ouvir, que é a jogabilidade. Bom, eu vi uma galera falando aí na internet que Anthem é um filho entre Warframe e Destiny. Eu posso entender a relação que o pessoal tá fazendo aí, olhando de longe o jogo. Mas, quando você pega o controle e começa a jogar, e quem realmente jogou Destiny Warframe, vê uma diferença considerável. Eu posso dizer pra vocês que o mais próximo da jogabilidade aqui que você vai encontrar é o multiplayer do Mass Effect. É claro, tá no DNA da Bioware. Então, o jogo tem uma mecânica muito próxima ao multiplayer do Mass Effect Andromeda. Bom, pra um jogo de ação em terceira pessoa, os comandos estão respondendo muito bem. Tá tudo muito fácil e intuitivo. É um jogo que ele é simples de você pegar, mas é difícil de você dominar. Porque, por exemplo, essa barra de energia que vocês estão vendo embaixo, vermelha. Bom, eu superaqueci a minha armadura, porque por mais que eu me ache o Homem de Ferro enquanto eu jogo, eu não sou. Porque a armadura superaquece. E esse chefão que nós estamos enfrentando é muito difícil. Então, agora eu faço mais ideia do que o pessoal da Bioware estava comentando. Que o jogo, ele dá pra você jogar em single player, mas que fica muito melhor em multiplayer. Porque realmente você precisa de alguém pra te ajudar. Isso pode ser um problema pra quem gosta de jogos single player. É o que eu vejo na maioria dos jogos. Por exemplo, eu tive uma dificuldade de jogar The Division, porque eu tava jogando sozinho e não consegui um grupo pra evoluir. E fazia muita diferença jogar em grupo no The Division. Aqui eu sinto a mesma coisa. Por mais que nessa fase vocês vão ver que eu terminei sozinho, porque o pessoal foi dropando e fugindo. É, no início eu tava tentando resolver tudo na base da bala. Mas quando o negócio começou a entortar pro meu lado, eu comecei a quase morrer. Eu comecei a descobrir a importância das habilidades. Como tem esse escudo que eu vou colocar agora. Que, meu, ele é a diferença entre a sua sobrevivência e a sua morte. E essas habilidades, elas não acabam. Elas têm um tempo de recarga. E assim, recarregando, você pode usar e usa de novo. E a metralhadora é mais pra você ir tirando um pouco de vida do inimigo até poder recarregar a habilidade e derrubar ele sim de uma vez. E os monstros que você vai enfrentando são todos bem diferentes. Por exemplo, tem esse cara com um escudão. E ele tem um ponto fraco atrás dele, que é um cilindro. Tem os caras que mandam uma mina terrestre. E, putz, tem um monte de coisa. Então, por exemplo, se você tá no ar voando, você é alvo dos tiros. Se você desce, tem esse cara que joga a mina terrestre pra te atacar. Então, tem uma diversidade de inimigos muito grande. É claro que, assim, a gente só viu que tá na demo. Pode ser que tenha mais. É um jogo que não é o mais do mesmo. Isso ele já deixou logo de cara na beta, que ele vai trazer muita coisa. Você sente essa diferença. Como esse chefe era muito difícil, teve uma hora que eu comecei a lançar um míssel guiado, depois a granada. E aí, tive que recorrer ao especial do jogo. Que é, quando carrega essa barra amarela, você aperta o analógico pra cima e ele solta esses vários mísseis. Esse é o especial do Ranger. Tem as outras armaduras, como o Storm, o Colossus. Cada um tem o seu movimento especial. E quando você tá jogando em equipe, tem uma equipe bem diversificada, faz bastante diferença. Quanto a história sem co-player, não deu pra sacar muita coisa. São missões quebradas, com pequenas historinhas engraçadas. Essa que eu tô acompanhando tem uma coisa bem de física quântica que eu não quero entregar pra vocês logo de cara. E tá bem legal, tá bem dublado. O que eu percebi na beta é que o jogo não tá dublado em português. Talvez na versão final mude, mas as legendas estão em português. Isso já é uma boa diferença pro pessoal entender o jogo e acompanhar. Já na parte visual, tem que comentar sobre a customização da armadura. Você tem várias estampas que você pode colocar. São seis camadas de cores pra você escolher. Tanto com fosco, cromado, metálico, sólido. Então dá pra você deixar o personagem a sua cara pra você ser o único no multiplayer. As armas seguem o padrão básico dos MMOs. Você vai ter as incomuns, as comuns. E o que eu achei legal é que você também pode desmontar pra obter materiais. E se você olhar lá em cima, tem a opção de fabricar novas armas. O que é bem interessante. A armadura, você pode selecionar aqui, por exemplo, o dispositivo de suporte no qual eu habilitei o escudo. Aquele que me ajudou muito na hora que eu tava morrendo. E aqui tem os componentes. Se você prestar atenção, eu tô usando um pra reforço de armadura. E dá pra olhar que tem vários níveis que você vai desbloqueando conforme vai evoluindo. E os especiais, eles também são itens. Por exemplo, o meu lançador de assalto, eu coloquei um míssil explosivo. Pra dar uma melhorada no meu dano. Então, assim, dá pra ver que tem muita customização aí na armadura. E vamos esperar o que vai rolar aí pra frente. Por fim, quem me acompanha no canal sabe que eu não gosto de dar veredito em beta. Porque muita coisa pode mudar aí pra frente. Mas eu vou dar a minha opinião sincera de quem jogou e fez a pré-encomenda. Até então, o jogo só tem superado minhas expectativas de uma maneira bem positiva. E me deixa muito ansioso pra ver o que tem pela frente. Porque, convenhamos, aqui a gente não conseguiu experimentar nem um pouquinho da história principal. E aí fica difícil enxergar tudo aquilo que eles falaram. De ter um single player na cidade ali. Em que suas decisões vão modificando os acontecimentos da cidade. E ter esse multiplayer pra fora da cidade. Que você pode jogar com seus amigos ou pode jogar sozinho. Então, tudo isso ainda é um ponto de interrogação. Mas, por enquanto, tudo que eu tô vendo tá muito bem feito. Imagem show de bola. Jogabilidade fantástica. Voar igual o Homem de Ferro. Puta, é muito louco. E, cara, só tem coisas boas sobre o jogo. E se você gostou do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Habilita o sininho. E, olha, o YouTube tá muito preguiçoso. E se você não der o like, não comentar ou compartilhar. Provavelmente ele não vai te avisar quando a gente lançar uns vídeos novos. Então, se puder, comentar, dar o like e compartilhar. Vai ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.